O mundo do cinema está constantemente em evolução, e cada ano traz consigo uma seleção de filmes que nos fazem guir, chorar, refletir e nos transportam para novos mundos de imaginação. Em 2023, essa tendência não é diferente. Com uma mistura de dramas emocionantes, histórias inspiradoras e aventuras épicas, os dez filmes destacados nesta lista prometem encantar, emocionar e deixar uma marca duradoura na história do cinema. Os Fabelmans, é uma obra-prima cinematográfica dirigida pelo lendário Steven Spielberg. Neste filme, Spielberg nos presenteia com uma jornada emocionalmente cativante pela sua infância e as complexidades de sua família problemática. É uma narrativa pessoal que nos envolve desde o início, nos lembrando do poder transformador do cinema e das memórias que moldam nossa vida. Clone Spider, nos leva a um turbilhão de emoções ao explorar os eventos baseados em fatos reais sobre Saed Anahe, um trabalhador iraniano da construção civil que cometeu crimes chocantes. A atuação intensa de Zaremir Ebrahimi nos transporta para a mente e a jornada da jornalista investigativa Raimi, que desempenha um papel crucial na busca pela justiça. É um filme que nos faz questionar a natureza humana e refletir sobre os limites da compreensão. Em TAR, somos presenteados com a brilhante atuação de Kat Blanchent, que dá vida à compositora e maestra Lydia TAR. Através de uma performance apaixonada, Blanchent nos leva a uma jornada de sucesso, pressões e desafios enfrentados por uma mulher talentosa em seu auge criativo. O filme nos convida a refletir sobre os sacrifícios e as lutas que acompanham a busca pela excelência artística. Um mergulho emocional no legado de uma das maiores vozes da música, O Anna Dance with Somebody, a história de Whitney Houston, nos lembra do poder transcendente da música. Este filme nos convida a reviver a carreira de Whitney Houston, uma cantora que quebrou barreiras e deixou um impacto duradouro na indústria musical. É uma jornada nostálgica que nos faz refletir sobre a influência de grandes artistas em nossas vidas. O terceiro lançamento da franquia, Homem-Formiga, nos presenteia com uma aventura repleta de ação, comédia e um mergulho no reino quântico. Neste filme, somos transportados para um mundo de partículas subatômicas e nos maravilhamos com a sincronia entre os personagens principais. É uma experiência cinematográfica que nos lembra que até mesmo os heróis mais improváveis têm um papel importante a desempenhar. Prepare-se para uma dose de magia e diversão com, Barbie. Neste filme, somos convidados a mergulhar no universo encantado da famosa boneca Barbie. Com uma história original que promete encantar o público de todas as idades, Barbie, nos lembra da importância da imaginação e do poder dos sonhos. Oppenheimer, dirigido pelo renomado cineasta Christopher Nolan, é uma cinebiografia que nos leva aos bastidores do desenvolvimento da bomba atômica. Este filme nos mergulha em uma narrativa complexa sobre um dos momentos mais cruciais da história da humanidade. Com sua habilidade inigualável de contar histórias, Nolan nos leva a uma reflexão profunda sobre as escolhas que moldam o curso da história. Tom Cruise retorna como o icônico agente Ethan Hunt em mais uma aventura repleta de ação e adrenalina. Missão Impossível 7, Acerto de Contas, nos envolve em uma trama repleta de reviravoltas, perseguições eletrizantes e cenas de ação de tirar o fôlego. É um filme que nos mantém à beira do assento, nos lembrando do poder do entretenimento cinematográfico. Baseado no personagem da DC Comics, Besouro Azul, nos transporta para um mundo de super-heróis e aventuras eletrizantes. Com uma história emocionante e personagens carismáticos, o filme nos convida a acreditar no poder da coragem e da determinação, mesmo diante dos maiores desafios. Luna, parte 2, é a tão aguardada continuação do épico sci-fi dirigido por Denis Villeneuve. Neste filme, somos imersos em um universo vasto e repleto de intrigas, onde acompanhamos as jornadas de heróis em busca de liberdade e justiça. É uma experiência cinematográfica que nos cativa desde o primeiro momento e nos deixa ansiosos por mais. A seleção dos dez filmes destacados em 2023 oferece uma variedade de histórias envolventes, personagens memoráveis e experiências cinematográficas únicas. Cada filme traz consigo uma emoção diferente, seja através de sua narrativa pessoal, exploração de temas profundos ou aventuras repletas de ação. Em 2023, o cinema continua a nos surpreender, transportando-nos para mundos desconhecidos e despertando uma gama de emoções em nosso coração. Que esses filmes possam tocar a alma de todos os espectadores e nos lembrar do poder transformador da sétima arte. Até o próximo vídeo.